E os presidentes da Câmara e do Senado afirmaram que querem seguir o cronograma de reformas do governo. Eles se reuniram na sexta-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E também foi discutida a retomada do auxílio emergencial com responsabilidade fiscal. Os temas tratados na reunião foram a vacinação em massa contra a Covid-19, a tramitação das reformas encaminhadas pelo governo ao Congresso Nacional e a retomada do auxílio emergencial. Para que nós tenhamos tranquilidade no Brasil de enfrentarmos o problema da vacinação, da pauta econômica e da pauta social, são as três que preocupam o governo, o Congresso nesse momento, serão tratadas com a maior rapidez possível. Sem falar em valores, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, falou da expectativa de conceder até quatro parcelas do auxílio emergencial. Mas reconheceu que, para isso, é necessário que o Congresso dê encaminhamento às reformas. É um cronograma de trabalho que nós estipulamos, por exemplo, para a reforma tributária. Já na semana passada, eu e o presidente Arthur Lira fazendo uma programação de apreciação da reforma tributária no decorrer do ano de 2021. Igualmente, a reforma administrativa, que está na Câmara dos Deputados, e o presidente Arthur Lira já cuidou de dar um andamento com o encaminhamento oportuno à Comissão de Constituição e Justiça. E, de nossa parte, no Senado, as propostas de emenda à Constituição. A PEC emergencial, número 186, a PEC dos Fundos Públicos, 187, e a PEC do Pacto Federativo. O ministro da Economia falou sobre a importância da inclusão da chamada cláusula de calamidade na PEC do Pacto Federativo, o que permitiria reduzir gastos e redirecionar os recursos para o combate à Covid-19 e a concessão do auxílio emergencial. Nós estamos todos na mesma luta. A vacina em massa, o auxílio emergencial o mais rápido possível e as reformas. particularmente essa do marco fiscal, que garante que nós vamos enfrentar essa guerra sem comprometer as futuras gerações.